Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos bancários. Hoje, ainda na linha de produtos bancários, a gente vai estudar o crédito direto ao consumidor, ou CDC. Bom, a definição está aí para vocês. O crédito direto ao consumidor, ou CDC, é um tipo de financiamento e empréstimo conferido ao consumidor, seja ele uma pessoa física ou jurídica, para aquisição de bens duráveis e serviços. Como é que funciona? Vamos supor que a gente tem uma pessoa que, para entender isso aqui na prática, tem uma pessoa que ela vai lá numa loja, por exemplo, e ela quer comprar, vamos supor aqui, um celular. Esse celular aqui, ele está custando mil reais. E a pessoa aqui, ela não tem dinheiro ainda, mas ela quer comprar esses mil reais. Ela quer comprar, desculpa, o celular aqui de mil reais. O que ela pode fazer? Ela pode ir até um banco, por exemplo, e pegar um crédito direto ao consumidor, que é um tipo de empréstimo conferido a um consumidor, pessoa física, nesse nosso exemplo aqui, para aquisição de bens duráveis. Então, ele vai lá no banco e pega os mil reais. Recebeu aqui, vamos supor, os mil reais. E de posse desses mil reais, ela vai poder fazer a compra do celular. Só que agora, como ela pegou esse dinheiro aí de forma de empréstimo, ela vai ter que fazer os pagamentos, né? E esses pagamentos, eles vão acontecer de forma parcelada. Achei aqui, não ficou muito legal, né? Vamos só modificar. Aqui. Ela vai fazer esses pagamentos, né? Eu coloquei aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos supor aí que ela vai fazer o pagamento de 300 reais cada parcela, tá? Isso significa que ela vai pagar ao todo um total de 1.500. Sim, né? Porque essa operação, ela é um empréstimo, então ela vai correr juros. Os juros aqui são os 500 reais que ele pagou a mais do que ele pegou, tá? Então, é isso. O crédito direto ao consumidor é um tipo de financiamento empréstimo conferido ao consumidor, que ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, para aquisição de bens duráveis e serviços. É uma modalidade comum de crédito oferecida por bancos. Nosso exemplo aqui, o cara foi até o banco. Financeiras e lojas. Sim, né? Financeiras tranquilo, né? Quando a gente estudou lá as sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são as financeiras, a gente viu que uma das operações ativas dessas instituições é justamente oferecer crédito direto ao consumidor, a consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. Tranquilo. Mas também essa modalidade de crédito, ela também pode ser contratada em uma loja. Como é que funciona? Através de crédito diário. Então o cara não tem o dinheiro dele, mas ele quer comprar lá na loja. Quem vai fazer o parcelamento é a própria loja. E ele vai fazer esse pagamento aqui, não para o banco, mas sim para a loja. Por que a gente diz que ele pode ser um financiamento ou então empréstimo? O financiamento é quando a gente pega um dinheiro emprestado para comprar determinado bem. Por exemplo, quando eu vou pegar empréstimo do banco para comprar um carro, eu vou estar, na verdade, pegando financiamento, porque ele é destinado unicamente para comprar esse carro. Inclusive, a gente vai ver que o carro fica como uma garantia da operação. Ele fica alienado. Agora, quando eu vou lá no banco e pego R$1.000, sem justificar para o que eu vou usar esses R$1.000, via crédito pessoal, que a gente chama, né? Bom, aí eu tenho o caso de empréstimo, porque ele não é vinculado a alguma coisa. Então o financiamento é vinculado e empréstimo não. Notem que o crédito direto ao consumidor pode ser tanto um quanto o outro. Então aqui, muito utilizado na compra de veículos, nesse caso é no financiamento, móveis e eletrodomésticos. Sempre que possível, o bem adquirido com o financiamento, financiamento, ele vai ficar vinculado em garantia e operação, alienação fiduciária, modalidade de garantia. Quando for um empréstimo, que ele não tem justificativa, que o cara pegou R$1.000 e ele não precisou dizer no banco o que ele ia fazer com esses R$1.000, nesse caso aí, não tem garantia, né? Aliás, até pode, né? O cara estabeleceu uma bala e tal, tudo mais, a bia de regra para pegar R$1.000 lá no banco, ele não vai pegar a garantia. Ele vai receber esse crédito aí, vai fazer a compra de celular e depois ele vai fazer o pagamento de forma parcelada para a instituição financeira. Tranquilo, né? Vamos aqui para o próximo ponto. As compras a prazo nos cartões de crédito também podem ser consideradas crédito direto ao consumidor. Então qual que é a ideia, né? Quando o cara faz uma compra parcelada no cartão de crédito, muitas vezes a loja que ele está fazendo vai colocar uma taxa de juros, né? Porque ela não vai receber tudo de forma à vista. Vai funcionar igual, tá? Vamos supor lá que a gente tem um celular de R$1.000, o cara vai vir aqui, vai fazer o pagamento de R$1.000, né? Mas na verdade ele vai pagar de forma parcelada. Vai fazer o pagamento não, ele vai receber o celular no valor de R$1.000. Ele vai fazer o pagamento aqui dos mesmos R$300. Ah, mas Renan, as lojas elas financiam em até 12 vezes sem juros. Bom, né? É uma prática comercial aí dizer que elas financiam em até 12 vezes sem juros, 24 vezes sem juros. Mas sempre o juros ele está calculado ali, né? Porque como é que funciona? Por exemplo, aqui a loja que está vendendo o celular, ela vai receber, mesmo que a compra tenha sido feita no cartão de crédito, ela vai receber isso daqui de forma mensal, os R$300. Então, tem que colocar os juros para ela não perder dinheiro para a inflação. O que ela pode fazer? Ela pode ir até numa instituição financeira e fazer a antecipação, na verdade já existem modalidades ali na compra de cartão de crédito que ela antecipa isso daqui de forma automática. Porque ela não tem que esperar os R$300. Mas quando ela antecipa isso daqui, ela tem que pagar juros também. Então, via de regra, a instituição financeira, quando ela faz uma venda a prazo no cartão de crédito, ou ela vai ter que esperar para receber e ela vai estar perdendo dinheiro para a inflação, ou ela vai fazer a antecipação dos pagamentos e vai ter que pagar juros para isso. Então, não existe aí esse parcelamento em 12 vezes sem juros. O que existe é essa prática aí, que fazem até 12 vezes, mas ela já calcula. Daí quando você vai comprar a vista, eles te dizem, ah não, mas daí tem sim 10% da vista de desconto. Esse desconto que está sendo a vista, na verdade, o que se tem, é que quando se tem parcelado, ele está tendo uma crédito. Só que daí é a jogada comercial. Bom, entendido esse ponto, essa compra aqui que pode acontecer no cartão de crédito, ela também pode ser considerada crédito direto ao consumidor. porque o cara só vai fazer os pagamentos de 300 reais, né? Ele não está desmolçando mil aqui. Ele está desmolçando 300 reais por mês, apesar de ter comprado celular de mil reais. A ideia é a mesma, o que muda é o instrumento. Eu coloco isso daqui porque já caiu em prova, tá? É uma operação de crédito e, como tal, a incidência de IOF e cobrança de juros, que varia conforme a análise da instituição financeira. Ou seja, entre esses 1.500 reais aqui, a gente vai ter juros e vai ter o IOF, da operação, que é o imposto cobrado pelo governo sobre operações financeiras. E a taxa de juros vai variar de acordo com a instituição financeira. Além disso, há a possibilidade de antecipação das parcelas com desconto. Então, se o cara está fazendo esse pagamento aqui de 300, 300, 300, ele pode vir aqui, por exemplo, e dizer Ah, eu quero adiantar as próximas parcelas aqui, a próxima parcela ou a última parcela. Ele vai poder fazer a antecipação aqui e vai receber desconto. Ou seja, vai deixar de pagar os juros que incidiriam dali em diante. É possível fazer essa antecipação. Bom, pessoal, de crédito direto ao consumidor, eu acho que é tranquilo. Não tem muitos pontos assim. Tem que saber que ele é utilizado, tanto por pessoas físicas ou jurídicas, que é o que eu mais vico em prol, da aquisição de bens ou serviços. E isso acontece de forma parcelada. E, além disso, o parcelamento do cartão de crédito também é uma forma de crédito direto ao consumidor. Agora a gente vai resolver, então, as questões. O crédito direto ao consumidor, CDC, é uma modalidade de financiamento destinada à aquisição de bens e serviços cujo beneficiário é o consumidor ou o usuário final. Tranquilo, né? É o cara que vai receber aí o crédito. Então, tranquilo. Percebam que é definição, não é verdade? Percebam que é basicamente o que eu coloquei aqui pra vocês. Porque eles vão lá e copiam das resoluções do site do Banco Central. Olha essa banca aí, exato, se eu não conhecia. Banco Pará. O crédito direto ao consumidor é uma operação de crédito concedida a pessoas físicas ou jurídicas para aquisição de bens e serviços. De novo, né? Repetiu aqui, repetiu o que eu já coloquei aqui também, justamente porque eles pegam no mesmo lugar. Mas isso aqui não era a pergunta. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta sobre o CDC. O consumidor que contrata o crédito direto ao consumidor passa a desfrutar imediatamente de um bem que será pago com renda futura. Será que está certo isso aqui? Bom, no nosso exemplo aqui, o cara foi lá, pegou os mil reais e recebeu o bem. E só vai fazer o pagamento no futuro, né? Através de uma renda que ele recebe. Enfim, essa ideia de renda aí nem precisava. Mas ele vai fazer o pagamento no futuro, de acordo com as parcelas. Então, não tenho nada de errado aqui com a letra A. Bom, o consumidor que contrata o CDC passa a desfrutar de um bem 90 dias? Não, né? Pós-arquitação do primeiro parcelo de pagamento? Não, não tem essa carência aí de 90 dias para ele desfrutar do bem. O consumidor que contrata o CDC passa a desfrutar do bem adquirido após 30, após 60, imediatamente? Sim. De um bem adquirido após o vencimento da segunda parcela? Não, né? Então, tranquila essa questão aí. Uma das modalidades adotadas para mitigar os efeitos da crise financeira de 2008 foi a ampliação do acesso ao crédito, aumentando com isso ainda mais o papel dos bancos de desenvolvimento do país. Então, a gente teve a crise lá global de 2008 e aí aqui se aumentou o crédito, né? Bom, enfim, o crédito direto ao consumidor é um empréstimo pessoal de operação não vinculada à aquisição de bens e serviços? Não, né? Ele é um empréstimo, sim. Tem natureza pessoal, mas ele pode ser um financiamento também e ele é vinculado sim à aquisição de bens e serviços. Então, não. Exclui as compras no cartão de crédito? Não, né? Se for parcelado, não exclui. É um crédito concedido através de bancos e instituições financeiras para a aquisição de bens? Sim, né? Inclusive financeiras e lojas também. É um empréstimo descontado diretamente na folha de pagamento? Não, né? Ele não é um empréstimo consignado. Possui um prazo mínimo de dois anos por vencimento? Não existe esse regramento aqui. Atualmente, os bancos oferecem diversas modalidades de crédito. A operação de crédito concedida para a aquisição de bens e serviços com a opção de antecipação do pagamento de parcelas com deságio. Sim, é o deságio que eu entendo como desconto, tá? É o desconto dos juros que ele não vai pagar. Definiu aqui, né? Tranquilo também essa questão aqui. Crédito direto ao consumidor. Próximo às operações denominadas de crédito direto ao consumidor são caracterizadas pela não incidência de UF? Não, né? Tem UF. Por destinação ao financiamento de bens e serviços para pessoas físicas ou jurídicas. Correto, né? Pode ser tanto uma PF quanto uma PJ. Pela dispensa da informação do custo efetivo total para os clientes corretistas do banco? Não, né? É uma obrigação aí das instituições financeiras, né? Quando elas fornecem crédito, elas têm que discriminar o custo efetivo total, que vai abranger não só os juros que ela está pagando, mas também outras taxas ali, como os impostos. É o quanto de fato a pessoa vai estar pagando para pegar esse crédito. Pela impossibilidade de antecipação de parcelas? Não. Tem a possibilidade. Pela ausência de gravame, no caso de financiamento de veículos usados? Isso daqui está fora do escopo da nossa aula, tá? Próxima. Mas estava errada, né? Porque a certa aqui é a D3B. O crédito direto ao consumidor é uma modalidade destinada exclusivamente à compra de bens imóveis. Será que ele é destinado exclusivamente para a compra de bens imóveis? Não. Aí a gente está falando de um financiamento imobiliário, não de um crédito direto ao consumidor. Comerciais, residenciais e seus principais clientes são pessoas físicas? Pode até ser. De repente, pode ser que tenham mais pessoas físicas que vão ser de cem, mas na verdade não, né? Então, está tudo errado aqui. Então, errado. Bom, terminamos assim mais uma aulinha sobre produtos bancários e a gente volta numa próxima. Crédito direto ao consumidor? Tranquilo, né? Não tem muita dificuldade aqui. Abraço. Abraço.